Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar e vamos falar aí do Claudinho. Claudinho manda aí um recado para o Thomas, vamos acompanhar aí o vídeo? Vim falar das histórias do Thomas, que ele acabou de colocar lá na rede dele. Ele falou que não entendeu porque eu botei nele, ele deve estar em outro planeta aí. Ele sabe muito bem que eu botei nele porque ele comentou com a galera toda dele de votar no Lucas. Então para tentar defender o Lucas eu tinha que votar nele. Então não sei de onde ele tirou isso, fazendo esse drama lá na rede dele, se fazendo sofrido aí. E ele está tentando votar a Naná na mesma situação que ele, sendo que não foi a mesma situação. A Naná foi meio que ameaçada pelo Pyong indiretamente. A ser indicada, ele falou isso para o Negão. Então ela fez isso para se defender. Ao contrário dele, que não tinha o porquê ele votar no Dinei. Não era defesa ali, não era nada, foi uma escolha particular dele. Então não estou entendendo porque tanto drama nas redes dele. Tem mais um detalhe, gente, que eu quase esqueci. Como é que eu esqueci isso? Ele votou em mim semana passada. Ah, mas foi para tirar o Dinei Fultz, votou em mim. E dessa vez eu votei nele para defender o Lucas. Então, estamos aí devolvendo a pedrada que você me deu. E aí pessoal, o Claudinho está certo? O que vocês acham? Deixe aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Quero Te Contar. Se inscreva, deixe seu like e ative o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.